Questão 14, Prova Amarela O que chamamos de corte príncipesca era, essencialmente, o Palácio do Príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que chamavam, um tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava satisfeita quando tinha garantia da subsistência, como acontecia com as outras pessoas da classe média na corte. Entre os que não se satisfaziam estava o pai de Mozart, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. Considerando-se que a sociedade do antigo regime dividia-se tradicionalmente em estamentos, nobreza, clero e terceiro estado, É correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, escreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de... Vamos com calma. Antes de nós chegarmos, essencialmente, ao fim desse enunciado, vamos primeiro lembrar o que significa essa ideia de corte príncipesca, o que significa essa ideia de estamentos. Quando se fala em corte príncipesca, você fala de um grupo de nobres, de um grupo de criados que vive em torno do príncipe, do rei, do monarca. O grande símbolo de corte príncipesca, sem sombra de dúvidas, é o Palácio de Versalhes, construído na França e que simbolizava o grande poder de monarcas como o Luís XIV, o famoso rei Sol, um dos maiores símbolos do absolutismo monárquico. Dentro dessa corte príncipesca, estavam reproduzidas algumas tensões que permeavam a chamada sociedade estamental, essa sociedade contando o clero, a nobreza e o terceiro estado. É uma sociedade estamental, porque os estamentos são fixos, rígidos entre si e não permitem, ou quase não permitem, um projeto de ascensão social. É muito difícil alguém sair do terceiro estado rumo à nobreza, por exemplo. É muito difícil alguém sair do terceiro estado rumo ao alto clero, por exemplo. Então essa flexibilidade, essa mobilidade social é muito difícil numa sociedade estamental. Além disso, a sociedade estamental é uma sociedade que se diferencia por características aristocráticas de privilégios. O que diferencia um grupo, um estamento do outro, é o fato de um grupo ter privilégios e outro não. Dentro dessa sociedade, o que compõe a aristocracia, o clero e a nobreza, são os grupos privilegiados. Já o terceiro estado, que compõe os tais pasteleiros, os músicos que dizem no texto, são os grupos que não têm privilégio, direito delimitado pelo próprio nascimento. Ou seja, o que diferencia as pessoas na sociedade do antigo regime, na sociedade estamental, é o nascimento, que confere ou não privilégios, que o dão a ele o status, ou não, de aristocrata, de nobre, de membro de parte do clérigo. Portanto, turma, essa ideia permeada aí é uma ideia de que o terceiro estado, independentemente do cara ser músico, independentemente dele ser pasteleiro, dele ser camponês, ele possui a mesma ausência de direitos, independentemente do grupo social que ele efetivamente faz parte. A partir disso, podemos pensar o seguinte, o autor do texto, ao fazer referência à classe média, escreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social, a fim de, letra A, aproximar a nobreza cortesã à condição de classe dos músicos que pertenciam ao terceiro estado. Não é isso, são diferenciadas a nobreza cortesã e os músicos. B, destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário dos demais trabalhadores manuais. Na verdade, o texto fala que um músico, em especial, tinha uma consciência individual, Mozart, o pai de Mozart, aliás. Os outros músicos não possuíam essa consciência individual. C, indicar que os músicos se encontravam na mesma situação dos demais membros do terceiro estado. Justamente essa, os músicos se encontravam na mesma situação porque eles não possuíam privilégios aristocráticos, direito conferido pelo nascimento. Obrigado. Obrigado.